Mas afinal, você realmente cuida da sua gestão do tempo? Será que você de fato está tratando de forma adequada aquilo que é a sua potencialidade? Ou você acaba investindo mais tempo naquilo que não gera resultado? Vem comigo nesse vídeo para você entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Muitas pessoas comentam, eu não tenho tempo, terminou o dia e eu não consegui fazer tudo aquilo que precisava. E aí você pode nesse momento perguntar e questionar. E se for o seu caso, faça um auto-questionamento. Tudo que você fez estava naquilo que você queria fazer ou em outras coisas que foram aparecendo? Ou seja, você está cuidando daquilo que é essencialmente vital para você? Ou você está cuidando de coisas triviais, coisas comuns? Está cuidando de coisas importantes que podem gerar resultados? Ou você está cuidando de coisas que não geram muito resultado? Mas você acaba sendo envolvido, pois a batida do tambor, do seu negócio, da sua atividade, acaba impondo este ritmo. E você cuidar destas situações e deixar outras de lado. É necessário que você tenha um olhar, um olhar apreciativo para o seu comportamento e comece a se questionar por que você deixa de fazer aquilo que deveria fazer e começa a fazer coisas que de repente não deveria fazer, na verdade, nem você e ninguém na sua empresa deveria fazer. Será que você consegue fazer uma lista aí de coisas que você faz no dia a dia, analisando o próprio que você faz e verificar se eu deixar de fazer isto, o meu negócio vai sofrer, vai perder? Você pode chegar a algumas conclusões interessantes. E um aprofundamento maior ainda é quando você questiona, será que isso que eu estou fazendo, se eu deixar de fazer e se ninguém no meu negócio fizer, será que vai fazer alguma diferença? Você vai começar a ser crítico naquilo que você está investindo o seu tempo. E eu acredito que você pode alcançar alguns resultados. O primeiro é ter consciência daquilo que você quer fazer. E também saber fazer as boas escolhas. Pensar no que você pretende alcançar ao desenvolver determinada atividade. E o que ela pode, de fato, contribuir e com quem ela vai contribuir. Pois se você for aquele tipo de pessoa e dizer, mas tudo o que eu faço é útil. Se você está tratando com um ser que é útil, então você está perdendo a possibilidade de tratar com aquilo que é essencial, é primordial. A utilidade, ela remete você a muita coisa comum. A essencialidade te remete você a um pensamento estratégico, um pensamento que vai levar você a realizar aquilo que realmente vai contribuir com os seus objetivos. Agora comenta aqui o que você achou dessa informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem, lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.